Oi, gurias e guris, tudo bem, amores? Ai, de novo, ela tá moscando, meu Deus, não é pra te moscar. Na hora que eu falar tudo bem, amores, tu fala também. Ai, eu mesmo, gente, tá? Oi, gurias e guris, tudo bem, amores? Gente, trouxe a minha mami aqui de novo pro canal. Eu sei que vocês gostaram dos vídeos que eu trouxe ela. E a gente vem, então, nesse vídeo bem descontraído, pra fazer uma brincadeira na tag quem é mais provável. Eu e minha mãe, a gente tem plaquinhas, e aí as perguntinhas são no celular, e a gente vai levantar de acordo com os nomes. Então, conforme as respostas, a gente vai perguntando e vai respondendo. A gente vai começar. Se vocês já gostam desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, que é a minha mãe ver mais vezes. Não esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal. Também de ativar as notificações, e vai lá, me siga no Instagram, que tá rolando sua teia. Bora lá pro vídeo. Primeira pergunta. Quem é mais provável que ganhe na loteria? Eu. Não vai ter gente que eu. Tô gente inteligente. Tense. Tá com um monte de experiente, burra. Não. Quem é mais provável que perca a paciência? Triscil. Mas ela é muito brava. A gente, quando ela tá brava, é o remônio na Terra. Eu juro por Deus. Tu é muito brava. De vez em quando, né? Não, mas tu é muito brava. Quando tu fica brava, tu é muito brava. Quem é mais provável que ficaria triste sem a tecnologia na Terra? Eu não teria nem como falar com as minhas rosinhas. Não. Quem é mais provável que saia correndo, gritando na rua? Tu acha que sou eu? Claro que eu tô. É. Eu acho que nós duas temos isso. É que assim, a gente tem bicho. Então, esses tempos, na nossa gata, eu vou brigar na rua, que ela saiu. E a gente foi atrás dela. Eu batendo panela e ela com mangueira pra tentar empurrar a briga. Eu ganhei o lado da panela. Quem é mais provável que brigue em público? Tentar argumentar, né? Sim. Nem sempre as pessoas conseguem argumentar legal. É, sim. Mas é de sair pulando com as coisas das pessoas, não. Não. A gente não é bárbara. Não. Que horror. Quem é mais provável que pague mico em público? Tô muito estabanada, mãe. Ah, eu sou estabanada. Tô muito. Sou estabanada. Tô bem desligada. Eu pago muito mico em público, mas a minha mãe é pior, porque assim, ela é meio tança. Estabanada. Me esculachou. Me esculachou total. Ela não vê porta, tive que dar com cara na porta. Mesmo, não sei se foi tu ou eu, acho que não sei se foi tu ou eu, que viu o manequim e foi falar com o manequim. Foi tu. Fui eu? Foi tu. De informação pro manequim, era o manequim. Eu falei, ô moça, ô moça, ô moça. Eu fiquei com o moço mesmo, e eu olhei. Era o manequim. É que a gente é meio seguenta. É, de longe. E o manequim tava bem vestido, de chapéu e tudo. E tava bem no meio da loja, de costa ainda. É. Aí eu achei uma pessoa, não sabia quem era o manequim. Quem é mais provável que seja o maior rainha ou o rei do drama? Ah, não, tu? Ela disse que sou eu. Ela é muito dramática, gente, sem noção. É assim, ó, ela viu uma notícia triste no jornal e já tá chorando. Tu é bem emotiva. Mas, mas, teu pai não sou. Ah, não, meu pai, gente, o meu pai, ele vê um, acho que o nascimento de um cavalo, ele já tá, ah, que coisa mais linda. O que é mais provável que demora ficar pronto? Ah, Priscila, não tem a dúvida, né? O dia do meu casamento, eu vou ser a última a chegar na igreja. Muito demorada. Muito demorada. Fica legal o resultado. Fica, mas eu tenho que começar a me apressar mais, porque às vezes eu me atraso pra compromisso até. Que bom que ela se deu conta. Ai, fala. Quem é mais provável de sobreviver aos Jogos Forazes? Pois é, tu bota que eu, eu até me queixoro. Por tu saber mais coisas que eu. Se machucar, tu pode saber mais, assim, de como se prevenir, como se melhorar. Tu também pode saber mais como se virar, tipo, que plantas comer, coisas assim, por ser mais experiência. Talvez sim. Eu posso comer uma coisa e vender lá no ar. Quem é mais provável de ganhar no meu bebê? Ah, Priscila. Seria o meu sonho, mas então seria eu por mim, todo mundo. Ah, mas se pudesse fazer pra com a família, tu gostaria de ir comigo e ficar nas duas, né? Gostaria. Ela tem problema com o lugar, assim, fechado, mas comigo, nós duas, seria divertido. É, eu não gosto muito. Até porque a gente fica o dia inteiro, né? Meu pai trabalha toda noite, então a gente fica com a gente o dia inteiro. É, que na verdade, assim, o lugar fechado pra mim representa a liberdade. Eu sou uma pessoa que eu preciso ter liberdade. Quem é mais provável de falar com objetos inanimados, tipo planta? É, não, é que eu fale com as plantas. É uma pergunta. Tirar uma folhinha, plantinha, tá bom? Mas vai nascer de novo, por favor, peço permissão. Acho que a gente não invade a natureza, a gente não depreda. Não invade qualquer coisa do outro, né? Qualquer espaço do outro, sem permissão. Então eu acho que a gente tem que ter respeito, mesmo que seja uma planta, né? Minha mãe é muito hippie, gente. Se você ver, ela guarde a nossa planta, assim. É uma coisa bem natural, assim. Quem é mais provável de pedir escolha em loja? Eu tenho uma vergonha, gente. Uma vergonha, uma vergonha. É, seu pet? Gente, ela fala assim, ó. Tá muito caro, não vou levar. Aí eu falo, mãe, tá caro, mãe. Se tá caro, tem que dizer isso. Você consegue um estilo, porque não tentar. Eu falo que é feio, eu falo, ah, tem que aprender a negociar. Tem que aprender a negociar. Ah, é seis pilares, mas só tem 4,50. Senão eu vou comprar uma outra que é 4,50. Aí a pessoa vai lá e te dá, né? Claro. Quer, quer, não, né? Quem é mais provável que faça amizade com estranhos? Acho que nós duas. É meio. Porque a minha mãe, ela é muito comunicativa. Sou. Demais, assim. Nos shows que eu vou com o Luan, quando, tipo, se eu saio por um minuto pra ir no banheiro, ela já fez amizade com a filha toda. É, eu tenho que passar em barra. Ela conversa com ela e não tem uma pessoa que não gosta da minha mãe. Sério, nenhuma das pessoas que me conhecem não gosta da minha mãe. A minha mãe é muito queridinha. O amor. É mais fácil me odiar e me odiar a minha mãe. Minha mãe é mais tranquila que eu, porque eu falo demais. A minha mãe consegue ser mais calma, entendeu? Eu não calo a boca, enquanto tu não mandar, eu calo a boca. E quando tu manda, eu calo a boca, ainda não calo. Então, a minha mãe é bem mais calma que eu. Quem é mais provável de comprar coisas que não precisa? Eu. Ela até me ajuda. E, ó, eu falo assim, mãe, tu já tem 10.950 bolsas. Não precisa comprar mais. Ela, mas aquela é branca. Ela tem um chaveirinho. Eu, mãe, tu já tem bolsa branca, já tem um chaveirinho. Ai, não, mas aquela é importante. Eu, mãe, tu precisa dela. Não, eu, então eu não levo. Porque depois chega o cartão de crédito, que a gente sabe que, que a gente compra, compra, compra no final do mês aí, pra pagar. Tem que pagar, né? Tem que pagar, né? Então a gente pega aquela conta e fica chorando com os olhinhos que a gente não tem. Então, assim, ó, a gente é muito potente, tem essa consciência. E eu ajudo ela. E ela me ajuda. Ela é louca por bolsa, eu sou louca por maquiagem. Depois, se eu não me controlar, se eu tivesse mil reais, eu gastaria mil reais de maquiagem. Se me dessem, assim. E ela em bolsa, roupa, sapato. Bolsa, sapato, não. É, bolsa, sapato. Eu acho que mulher é pior que o homem consegue ter a noção de o necessário e o que ele quer. E a última, pra finalizar, é... Quem é mais provável de ter vergonha na hora de tirar uma foto com o famoso? Eu? Ah, eu tenho vergonha mesmo. Eu não tenho cara de pauta. E eu chego ali e falo, Tudo bom? Então, vamos te dar uma fotinha. E ela fica assim, ó. Morre de vergonha. Filha, eu queria muito essa tua desvoltura. Aí eu falo assim pra ela, Mãe, tu tem que parar de ser assim, porque as pessoas, elas estão ali, elas são famosas, elas vão tirar foto contigo. Só que se tu for nessa trava, tu nunca vai conseguir tirar foto com as pessoas. Eu imagino ela na frente da Ivete. É a musa da vida dela. Ela ama a Ivete. Vai dar uma chorar na frente da mulher. É, eu adoro. E eu quero, ainda tem um contato com ela. E ela tem muito no show e no hotel, eu já falei pra ela que eu vou com ela e tudo. E eu quero ver essa mulher na frente da Ivete. Quero ver se ela vai conseguir, entendeu? Não que eu vou lá e falo, Ô, Viveta, que ela é minha mãe, é tua fã. Ela não te aguenta mais com aonde ti. Sua paixão. Dá um abraço nela. Porque assim, ó, ela tem muita vergonha. E eu também tenho, só que eu fico pensando, desde ter vergonha e depois me arrepender, eu prefiro muito mais passar vergonha do que me arrepender. É verdade. Porque é um momento que eu posso nunca mais ter. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham gostado até da minha mãe. Me fala uma coisa, mãe. Olha que gostou. Adoraram e vamos querer de novo. Mas foi eu lá de cima. Fala alguma coisa. Mas eu falei, o que que tu é papai? Eu não quero falar. É, adorei. Eu adorei. É, simpática. Acho que vamos ter outras oportunidades de conversar, ter outros assuntos, de repente a galera pode pedir. Peço um desafio pra eu fazer com a minha mãe. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, deixa o link aqui em cima, que é contando coisas das nossas passadas, histórias engraçadas que a gente já aconteceu. Se vocês querem meu pai, também falem aqui embaixo que eu trago ele. Eu nunca trouxe ele ainda pro canal, tá? Então se vocês quiserem, eu trago meu pai aqui também. Então é isso. Um super beijo, meus amores. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.